E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E pessoal, voltamos aqui para fazer a primeira missão do chinês, jovens Sim, esse chinês muito louco, vamos ver e vamos curtir um pouquinho esta... Eita porra, mano Ele é um, ban ele Eu não posso ban ele, ele é meu marido Ele é jovem para ser seu filho Não a internet é uma coisa bonita, garoto De qualquer forma, eu salvou seu marido, agora me dê um minuto Eu tenho uma reunião Ok, mas qualquer corpo mais vai vir no meu bar Eu sinto, eu não vou te servir Eu sou o cara de, você é muito bom Ah, ele está aqui Sim, Mr. Chang, é um prazer te conhecê-me Não, eu sou o cara do chinês, o cara do chinês Mr. Chang, agora Eu sou o cara do chinês, você é muito bom Você fala o inglês, mas se você fala um pouco Mr. Tao Chang, é um prazer te conhecê-me Ah, sim, ele é muito bom Eu digo que você é muito bom Você tem que fazer O que é isso? 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 Eu estou fora. Não, não vá. Por favor, eu pego. Se você irá, seu pai me matou. Por que eu não me matou? Você não. Mas nós ouvimos que o trevor-filipe da companhia é um grande negócio. Nós pagamos um bom preço. As coisas funcionam, nós paramos, fazemos um grande dinheiro. Eu estou correndo! Bem, deixa eu mostrar para você a operação. Isso é nós. Bom, pois lá, vamos dar um rolê com o Japa muito louco. O Sr. Chank está doidão, mano. Você é doida aí, rapá. Você é muito louco, rapá. É teu brinquinho. É a louca, vamos lá. Opa, os Ostecas estão atacando a gente, sem querer. Eu fui pôr na câmera cinematográfica e fiz cagada. Não, não. O Sr. Chank Sr. é muito específico. Ele quer uma boa e relevante source de metas e filórias. Aiei. 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 Laou-xiong. É legalir함 você. Olá Jennifer, a gente não撫 por isso aindaão vocês chegaram lá. Tudo está em quando. Tudo bem, senhoras e senhores, por favor, virem os municípios de guarda. Vamos lá. É legal, certo? Não é? A sala de palas. Sr. Chang, por favor, se você quiser. Deixe-me sair! Não! Sua bomba! A tour vai recomeçar breve, senhoras e senhores. Devemos pegar as armas? Sim, senhor. Me ajuda! Demorou-se embora, já estamos preparados. Cadê a arma? Já estou armado. Que comece o show, rapaz. Eita, porra, me outra vira-janela. Olha que merda. Eita, porra, tem muito cara, caralho. Vamos fazer uma explosãozinha de leves? Isso é extremamente inprofesional. Isso não é feito, Xavier. Oh, Deus! Tá, agora peraí que eu quero a outra arma. Eu quero a que o Chef me deu, né? Olha, essa arma é louca, hein, John? Caralho, John! Tá, daqui eu já mandei um headshot ali, que eu já vi. Opa! Já deitei o outro. Os caras estão sem espaço nenhum para se mexer, velho. A meta é não deixar eles tentarem fazer alguma coisa, mano. Toma, tiro na cara! Então bora, vai. Agora é atrás do prédio. Pra cá. Vem, 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 vem. Beleza, mais um headshot, moleque. Eu mato muito, velho. Eu mato muito, velho! O esquerdo é se movimentar para não levar tiro também, né? Oh, delícia! Vem, 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 vem. Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Nossa! Agora ficou mais legal ainda, viada. Hahahaha Olha o estrago, olha o estrago mano Hahahaha Vamos chefe Nossa chefe é muito zica também né velho, ele é muito da hora esse cara Eles estão chegando na porta! Estou reloadando! Olha eles, eles estão rompidos! Ortega está morto! E a sua equipe! Volte dentro e olhe o estrago! Eu deveria ver a delegacia chinesa Eles podem estar ficando tranquilo Nossa, eu só tenho uma coisa pra falar que show hein jovens Boa noite, senhoras e senhores Hahahaha, woohoo! Eu acho que nós temos visto bastante! Gai chão! Você me mandou um doble! Eu vou botar e signar os contratos, ok? Ignore os corpos Ei, Trevor Nós ainda vamos cozinhar essa caixa? F***, sim! Ok Pois é galera, então causamos um verdadeiro caos nessa missão Eu espero que vocês tenham gostado E sim, não esqueçam de avaliar deixando aí o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal para muito mais conteúdo Olha, por 1 eu não consegui ali ó Caralho, aliás eu não fiz por nada Eu tinha que fazer a missão em 4 minutos, eu fiz em 6 Como eu sou ruim né velho? Fica a dica, para fazer essas missões em tempos Tem que cortar as cutscenes, tá? Senão você não tem como fazer Por isso consequentemente eu não estou conseguindo pegar muitas classificações ouro E se você gostou, não esquece de avaliar Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui Espero que estejam gostando dessa série Sempre conto com sugestões de vocês Para quais missões são mais legais para trazerem em primeira pessoa Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Pati e até a próxima galera E valeu!